Conversa de Irmã Maria Dolores Alma, irmã, não te amedrontes, na senda em que te renovas, ante o cadinho das provas do mundo a te constranger. Pela bússola da fé, já conheces como e onde a obrigação se te esconde nos vínculos do dever. Segue adiante, não temas, as frases cruéis que escutas, calúnias, sarcasmos, lutas que te buscam destruir. Esses venenos da estrada, misturas de treva e ludo, desaparecem de todo se te detens a servir. Se a incompreensão te molesta, por mais que a mágoa te doa, suporta, ouvida, perdoa, nas lides a que te das. Quem elege no silêncio o apoio de cada dia, faz-se ponte de harmonia para o serviço da paz. No lar que o céu te concede, espera-te a confiança. Se o féu da intriga te alcança, o sofrimento a transpor, converte o fio de sombra em convite à tolerância e apaga ofensa e distância para a vitória do amor. Alma, irmã, nunca te esqueças de que a terra é a nossa escola. O que aflige ou desconsola são sempre lições de luz. Dificuldade e desgosto das horas amarguradas significam tomadas de ligação com Jesus. Legenda por Sônia Ruberti